salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método de você está duplicando carros massivamente rapaziada é exatamente isso aí temos a versãozinha aqui top de você tá duplicando um carro a cada 30 40 segundos depois que a gente faz o bug né galera tem um todo bug inicial tá bom depois que já estiver preparado vai ficar massivão ali um carro a cada 30 40 segundos do máximo beleza então o glitchzinho é top já peço para você deixar o like agora no início se a galera está assistindo o vídeo aí não está deixando o like então deixa o like no início para você não está esquecendo tá bom se você está chegando aqui no canal a primeira vez seja muito bem vindo tamo junto valeu e se gostar do conteúdo se inscreve aí ativa o sininho beleza então vamos lá galera o método funciona como eu estou numa sessão de convite o método funciona para o xbox e o ps4 beleza não tenho informação do pc ok mas xbox e ps4 funciona então eu estou numa sessão de convite a gente precisa de ajuda de um amigo quem está me ajudando aqui é o scott 13 valeu parceiro brigadão pela força tamo junto e assim galera vamos lá é eu que vou duplicar preciso ter o centro de operação móvel tá bom galera dentro do centro de operação móvel eu tenho que ter um carro que eu quero duplicar pode ser slam van ou easy e são esses dois veículos são carros da arena war ou pode ser qualquer veículo lá da bene tá bom melhor lá da bene é o lg retro personalizado ok então aqui no espaço 2 do seu centro de operação móvel você deixa vazio ou você pode deixar oficina de armas se tiver oficina de veículos e armas não vai dar certo no espaço 3 você deixa aqui o armazém pessoal de veículo e é o carro que você vai duplicar você coloca ele aqui tá bom frisando que o easy é um carro muito bom para duplicar o melhor carro que ele varia de 1 milhão e 800 para 2 milhões por cópia ok então beleza aqui é o centro de operação móvel que eu preciso né como eu falei e a gente vai usar o próprio bunker para poder duplicar tá bom galera então também a gente vai precisar ter aqui né uma garagem que tenha motos fágios tá bom ou qualquer outro tipo de moto que você vai perder tá bom galera tá então sim frisando aí também galera aqui as fágios ó eu tenho aqui ó eu tenho essas fágios aqui então cada carro duplicado vai parar no lugar dessas fágios e eu vou perder cada vez que eu vou duplicar eu uso uma fágios para poder duplicar e aí o carro duplicado para nessa mesma vaga que está as fágios beleza galera não pode estar no motoclube as fágios não deixa as fágios no motoclube senão não vai dar certo beleza e galera eu vou usar também uma moto base tá bom para poder duplicar aqui para usar ela para chamar porque eu usava a mk2 mas a mk2 agora está com está com está com limite de tempo tá bom então vou usar uma outra moto aqui vou usar no caso a sanches aqui que eu vou chamar ela toda vez ali tá bom porque não vai chamar fágios né se a gente chamar fágios e usar ela ela chamar ela de novo para duplicar lá vai dar errado então usa uma outra moto que é só para usar ali para você chamar cada vez que você chamar para o seu amigo montar nela e você vai entender lá na porta do bunker beleza então é eu vou precisar do motoclube também tá bom galera a gente precisa estar no motoclube aí temos que ter um motoclube então eu preciso disso vamos lá o amigo agora o que que o amigo precisa irmão o amigo precisa ter a garagem aqui da penthouse tá bom e um carro lá dentro ponto e ele vai precisar do que galera também do escritório do escritório não perdão do apartamento de luxo tá bom esses apartamento aqui galera do eclipse tower que tem a opção aqui o de apartamento personalizado tá vendo eu quando a gente vai comprar esse apartamento aqui ela tem a opção de selecionar o interior a gente precisa usar esse apartamento no caso o amigo precisa ter esse apartamento e vocês vai entender na hora que eu mostrar a imagem do amigo beleza então basicamente é isso né Scott tem mais alguma coisa é só isso né então é isso galera tá então que que o meu amigo vai fazer ele tá indo ele vai lá para o apartamento dele tá bom e eu vou ficar por aqui que eu vou usar aquela missãozinha ali ó aqui do estacionamento beleza para vocês vai entender o processo eu já vou ficar aqui nessa missãozinha aqui do estacionamento já já eu vou iniciar ela para desbugar ele que ele vai pegar uma tela preta infinita tá bom então vou dar um corte no vídeo vou mostrar agora a imagem do amigo beleza galera aqui em câmera lenta tá porque senão não consigo explicar para vocês mas você vai fazer muito rápido aí tá a parte do amigo vai na porta de saída do apartamento fica em cima de entrar na garagem segura start clica na garagem solto start gta online kit criminal abre o kit criminal fecha o kit criminal bem rápido sai do menu do pause e aperta o menu de interação e fica em cima de estilo do apartamento tá bom galera já clica na verdade fica em cima já clica no estilo do apartamento aí vai vir essa imagem aqui na garagem no elevador já tá no estilo então tem que ser muito rápido tá bom galera parece ser fácil mas não é essa parte aqui tem que ter uma habilidade aí de fazer muito rápido tá bom então agora o amigo vai fazer o o que ele vai clicar em qualquer estilo aí tá bom galera e aí ele não vai pagar ele não paga é só a prévia tá bom é só para ver como que vai ficar vai dar uma tela preta como se a gente tivesse lá dentro do apartamento né aí é e aí lá no caso iria aparecer como que ficou o apartamento e tal aqui não aqui só vai dar uma tela preta e vai voltar né beleza aí agora galera vai ter que clicar mais uma vez aí na prévia e vai dar uma tela preta infinita para o amigo aí vai o amigo vai fazer o que aqui galera ele entra né dentro do cassino tá bom ele vai aqui no valet vai na garagem dele qualquer carro ele só vai clicar e vai ter uma tela preta infinita ele não perde o carro tá bom e agora vai entrar minha parte aqui de novo novamente beleza pessoal como vocês viram aí meu amigo já pegou a tela preta infinita tá certo e eu vou vir aqui aqui galera é nesse nessa corrida aqui no estacionamento aqui do cassino beleza eu vou vir aqui ó certinha para direita vou iniciar tá bom galera e vou opa deu um bug aqui opa agora sim vou iniciar tá bom e vou convidar ele aqui para o serviço tá bom pessoal vou convidar ele aqui para o serviço beleza e assim que ele chegar é eu vou expulsar ele aqui do serviço tá bom galera vou expulsar ele aqui do serviço beleza o pessoal então meu amigo entrou aqui né no serviço agora vou vir aqui confirmar definições ou vim aqui ver informações dos participantes beleza e vou clicar aqui ó para expulsar tá bom galera aí você verifica eu espero aparecer ele que saiu e aí você sai do serviço beleza vou sair do serviço tá bom e aí galera o que que eu vou fazer enquanto meu amigo ele vai entrar lá no cassino ele vai clicar lá para poder vocês podem ver que ele tá indo aqui galera ó tá indo aqui ele já tá fora do do mapa né já tem ele tá sem o ícone ali do mapa então ele vai entrar lá no cassino vai clicar na garagem dele vai clicar para sair com o carro ele vai ficar numa tela preta infinita enquanto isso eu já tô indo lá para o meu bunker tá bom para ele aparecer lá tá bom galera que eu vou fazer o mesmo esquema tá só que agora eu já vou fazer lá na corridinha em frente ao bunker o amigo entrou aqui tá bom no cassino que que ele vai fazer vai até o valet serviço de valet garagem e vai clicar em qualquer carro ali da garagem ele não perde tá bom galera ele vai entrar uma tela preta infinita e agora vou entrar no serviço em frente ao bunker para desbugá-lo beleza pessoal então vocês viram aí que o meu amigo né ele ele pegou a tela preta lá no momento que ele clica lá no carro dele né da garagem da penthouse agora eu vou vir aqui aqui na missão perto do meu bunker mesmo vou dar setinha para direita aqui para iniciar tá bom e eu vou vir aqui pelo grupo ou pela pare se você estiver aí pelo ps4 você vai convidar o amigo amigo aceita né o serviço aí e no momento que ele aceitar galera ele já vai parar numa tela ele vai ficar congelado moço pode pode confirmar do do ele vai ficar congelado galera não é naquele círculo da missão ele já cai direto fica congelado lá ele vai me avisar eu vou sair daqui para desbugar ele beleza e não tá galera ele já me avisou lá que ele tá vendo a imagem lá do círculo da missão aqui dessa missão que eu tô fazendo aqui ele tá congelado tá bom e agora agora a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai no titânico mesmo tá bom galera vai serviços criado pela rockstar missões e vamos entrar no serviço titânico eu tenho aqui tudo em jogo porque é uma continha nova né não titânico mas pode ser ela mesmo beleza então é agora eu vou convidar ele só que ele vai ficar no alerta tá bom galera ele vai ficar no alerta tá eu vou convidar ele aqui beleza então no momento que ele tiver no alerta ele já me avisa tá bom e eu vou sair do serviço tá bom galera ele já me avisou tá então agora ele tá no alerta eu saio e aí pessoal ele vai confirmar o alerta agora como eu já saí do serviço vai dar incapaz de conectar para ele né vai vir o primeiro alerta o segundo incapaz e ele já vai aparecer aqui ó por aqui ele vai aparecer ó já é aí ó tá aqui ó ele já vai aparecer aqui ó bugado pronto para me ajudar a duplicar tá bom show de bola valeu Scott tamo junto molecote então aqui galera moto clube vou chamar minha opressora mesmo eu não vou perder o pressor é só pra usar aí pra pra bugar tá bom galera só pra usar aí pra bugar beleza então ó ele fica vou deixar aqui pra você Scott então ele monta na moto aí tá bom galera ele fica aí eu acho que se eu for até a porta do meu bunker ali eu já consigo chamar a opressora ou pressora não as fagio tá bom dá uma afastadinha aí do de um pouquinho aí ó beleza aqui ó deu pra chamar a fagio ó cliquei na fagio pode vir aqui ó Scott pro pessoal ver que não expulsa como ele tá bugadão galera não expulsa tá bom o amigo ó cliquei na fagio ele tá na moto ainda ele fica aí até eu fazer todo o esquema ali tá bom galera agora vou entrar no meu bunker e vou entrar lá no meu com beleza galera então aqui é o seguinte ó eu vou entrar no meu carro tá bom eu vou acelerar com ele lá pra fora beleza vou acelerar com ele pra fora do do com e eu vou ficar numa tela preta infinita pra que eu saia dessa tela preta infinita o meu amigo precisa descer da moto que ele tá lá fora tá bom então eu já vou pedir para o Scott descer da moto aí no momento que ele desce galera o carro já é um carro duplicado tá bom eu já vou tá com o carro duplicado vocês vai ver aí no final eu vou mostrar as garagens que tinha as fagio lá vocês vai ver que vai ter os carros duplicados olha lá apareceu carregando ali vai dar certo vai desbugar aqui ó eu desboguei já tô com o carro duplicado beleza agora eu vou voltar pro dentro do com tá bom vai dar armazém lotado porque o carro duplicado tá aí é o carro original tá aí dentro eu tô vindo com a cópia então eu confirmo tá bom agora o original vai parar lá nas vagas da fagio e eu fico com a cópia que salva dentro do com então estou de bola vamos duplicar agora dessa forma tá bom galera não precisa de arena não precisa de boate somente ali do seu com tá bom e de uma garagem comum que tem as fagios aí e eu e o amigo para poder ajudar beleza bem tranquilo bem top de fazer aí tá bom beleza pessoal então agora vamos aquela moto que eu falei lá no começo do vídeo tá bom a sanchez aí que é uma moto diferente para poder porque você não tem como usar o pressor ali né galera então usa aquela moto ali ela vai ficar como base ali para o amigo poder tá pegando ela e agora eu vou tá chamando a fagio ele vai subir nela tá bom ele vai se afastar um pouquinho até aquela cerca ali na frente ele já vai dar para chamar as fagio tá ó vai aparecer aqui para me chamar eu vou lá clico na fagio ele não sai da moto e eu entro de novo e aí galera eu repeti o processo aqui é infinito dentro do com acelera o carro carro vai da tela preta ele desce da moto aqui fora o carro duplica eu entro dentro do com e salvo carro duplicado e aí sempre vai ter um carro lá todos os carros duplicado vai lá para garagem aonde eu mostrei as fagios beleza então a parte mais difícil já passou e agora a tranquilidade é só o amigo tem uma paciência aí deixar você encher as garagens depois você reverte aí é troca com ele e aí você buga lá no apartamento e amigo do clique pronto galera vamos encher as garagens aí ganhar muita grana tá vou duplicar mais uma vez aqui acelerei tá bom vou entrar numa tela preta infinita o meu amigo né agora né agora e depois que passa aquele círculo branquinho ali no canto galera o amigo pode descer do da moto lá fora ele desceu quando aparecer carregando ali que vai desbugar a tela preta lá ó carregando vai desbugar essa tela preta vou aparecer com o carro duplicado volto para dentro do com e salvo o carro duplicado só isso molecada simples fácil e tranquilo de fazer confirma mas é notado o carro que tava dentro do com passa lá para garagem e esse carro aqui é o novo carro duplicado e ele fica salvo tem que ter o com tem que fazer esse processo para poder salvar beleza então tá aí galera esse é o método espero que vocês tenham gostado deixa o like aí para dar aquela fortalecida beleza já queria agradecer agradecer demais ao Scott valeu parceiro tamo junto muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto